Oi gente, começando o TV Síntese semanal, Rafael Bucco aqui falando, comigo o Eduardo Vasconcelos aqui de São Paulo. Tudo bom, Edu? Oi, Rafa, tudo bem? Vocês devem estar sentindo falta, percebendo que não está aqui a Miriam, não está aqui a Carol. Está todo mundo em viagem, as coisas estão acontecendo no mundo inteiro, no Brasil inteiro, então a gente está cobrindo em loco. A Miriam, por exemplo, foi para os Estados Unidos para cobrir o lançamento da Surf, a CIMobile. Então, uma operadora brasileira que vai operar MVNO lá nos Estados Unidos em parceria com a CIMobile. E é dos mesmos fundadores da Surf Telecom aqui no Brasil. E aí, o que é interessante, além desse lançamento, que é um movimento diferente que a gente está acostumado a ver, a gente normalmente vê empresas estrangeiras entrando no mercado brasileiro para explorar a Telecom. Dessa vez, a gente está vendo uma empresa brasileira indo lá para os Estados Unidos explorar a Telecom. A gente teve também, no começo do ano a Telecom, por exemplo, também MVNO no Brasil foi para a Colômbia para explorar a Telecom lá. Então, a gente está tendo um movimento interessante que empresas brasileiras estão indo para fora para explorar esse mercado. Então, é digno de nota. Inclusive, teve participação do ministro, teve participação do ministro Juscelino Filho, do presidente da Anatel, o Carlos Baigor, todos mandaram vídeo ou estiveram lá para parabenizar. Enfim, é uma atitude grajosa. O mercado dos Estados Unidos é bastante competitivo. E a Surf também teve uma outra notícia ao longo da semana, que foi a reviravolta a respeito da disputa societária que existe dentro do grupo. A Plintron, que participou do início da Surf Telecom fornecendo sistemas e era acionista minoritária, requer há alguns anos já o controle da Surf Telecom, que contratualmente havia uma previsão nesse sentido. Mas os sócios brigam faz tempo. Teve até um caso em que a Plintron desligou os equipamentos. A Anatel julgou que não deveria autorizar a anuência prévia para a Plintron assumir o controle da Surf Telecom aqui no Brasil em fevereiro desse ano. A Plintron, obviamente, não gostou da decisão, recorreu à justiça, lembrou que ganhou arbitragem internacional a respeito do caso. E a justiça concedeu uma liminar, falando que, olha, Anatel, você precisa rever a sua decisão e conceder a anuência prévia a Plintron para ela se tornar a controladora da Surf Telecom. A Anatel fez isso, óbvio, tem que obedecer a ordem judicial, mas enfatizou que, uma vez transitado o julgado, já que a ordem foi via liminar, o assunto vai voltar ao colegiado, ao conselho diretor da Anatel, que vai, então, decidir definitivamente o que vai acontecer com base na decisão final da justiça. Que pode ser, inclusive, uma reversão, por que não? A própria Surf Telecom Grupo Maresias falou que vai continuar lutando aí para que ele não concorde com essa decisão. Enfim, já que a gente está falando de MVNOs, de empresas menores, que não são as grandes incumbentes brasileiras, essa semana também teve a divulgação de muitos balanços financeiros. Todas as operadoras de médio porte que têm ações na Bolsa, ou que pediram registro para fazer repião na Bolsa em algum momento, divulgaram seus resultados, né? A gente começou pela Vero, essa semana, que reportou um crescimento também, um lucro. Aí eu dei, fiz uma entrevista com o Fabiano Ferreira, está lá no site, recomendo que vocês leiam. Ele enfatizou bastante que a Vero, que tem uma característica de consolidação muito forte, né? De comprar outros SPs e, inclusive, recentemente se fundiu com a Americanet, está gerando caixa suficiente para pagar com sobra toda a dívida que eles fizeram. A dívida atualmente está muito abaixo dos covenants que eles têm em relação à emissão de debêntures. Então, assim, ele estava bastante feliz, está bastante satisfeito, os seus resultados estão vindo e a fusão com a Americanet também está dando mais sinergias do que eles previam. Então, assim, a gente começou a semana com essa notícia. E, Edu, você cobriu todas as outras. Se você teve Brizanet, Unifique, Vital, Alaris, Datora, enfim, conta para a gente, faz um resumo para a gente de tudo o que essas empresas falaram ao longo da semana e que a maioria foram notícias boas para elas, né? Pois é, Rafa, isso mesmo. Foi uma semana intensa aí de balanças e com boas notícias para o mundo dos provedores e das entrantes do 5G. Vou começar pela Alaris. Apesar dela ter tido um prejuízo líquido no primeiro trimestre, assim como em 2023, quando a gente olha os outros indicadores, a empresa teve bons resultados. Cresceu em receitas, em EBITDA, em casas conectadas, casas passadas. Mas aí você me pergunta, mas qual foi o problema no lucro? Assim como no ano passado, a Alaris ainda segue fazendo a migração de tecnologia, do HFC para a fibra. Então, estão em impacto ali em depreciação e amortização. É um volume grande ainda, uma cifra grande que a empresa tem desembolsado com isso. E como a Alaris comprou o provedor web no ano passado e está ainda fazendo essa integração, a incorporação dessa empresa, a web ajudou muito nos resultados da Alaris, mas ela tinha muitas dívidas. Então, a Alaris teve que absorver essas dívidas e está aí pagando as dívidas bancárias da web. E com isso, então, o lucro ali, não teve lucro, teve prejuízo, mas os outros indicadores mostram que a empresa deve voltar aí forte nos próximos trimestres, depois desse período de cobertura dessas dívidas e da migração tecnológica. A gente também teve divulgação dos balanços da Unific e da BrisaNet, que são em trânsito 5G. E mais do que os números, foi muito interessante ter participado das conferências dessas empresas, porque a gente teve mais informações sobre as estratégias daqui para frente, tanto com a telefonia móvel como com a banda larga. Vou começar pela Unific. A Unific, o 5G, está disponível em apenas quatro cidades ainda, em Santa Catarina, inclusive a quarta cidade foi ativada no último sábado, dia 11, que é Tijucas. E o sinal está numa zona de mais ou menos, pouco menos de 150 mil habitantes. A meta da Unific é chegar a 3 milhões, uma área de cobertura de 3 milhões, possivelmente até o fim desse ano. O CEO, o Fabiano Bosnardo, disse que pode esparramar um pouco para o ano que vem, mas eles estão trabalhando com essa meta aí. Eles estão intensificando algumas atividades do 5G, fecharam o contrato com o fornecedor de chips para alavancar as vendas. Estão procurando uma parceria para o roaming internacional, para que o próprio usuário do chip, quando for viajar... Ele não citou o país, mas ele disse os principais países do mundo, então a gente espera que sejam aqueles que os brasileiros mais visitam quando viajam. E então essa atividade do 5G, ele falou que vai começar a intensificar a partir de junho. Então a gente deve ver a Unific ativando o 5G em mais cidades, uma atividade comercial mais forte, e também colocando outras atividades de suporte para que a tecnologia possa ser usada pelos usuários de uma forma mais robusta. Na banda larga, a Unific disse que deve seguir como consolidadora no mercado, mas de uma forma mais conservadora, foi essa palavra. Eles disseram que eles têm condições financeiras para fazer uma nova aquisição, mas agora vão ser um pouco mais zelosos e seletivos, até porque querem dar valor real aos acionistas, foi esse o termo utilizado. Então a gente deve ver a Unific indo ao mercado, mas de uma forma um pouco mais vagarosa nesse ano. E não mencionaram a Oi Fibra, né? Não mencionaram a Oi Fibra nesse balanço, né? Não, nem a Unific, nem uma outra menciona a possível compra da Oi Fibra ou parte dela. É, porque eles são uma das empresas que estavam de olho analisando esse negócio, mas se não mencionaram e vão ser mais cautelosos, é uma mensagem no mínimo de negociação, olha, o preço ainda não está o ideal para a gente pensar mais a sério nisso, né? Fala da Prisamete. Só mais um detalhe da Unific. Com a situação no Rio Grande do Sul, o diretor-presidente disse que, pela avaliação dele, muitos provedores lá menores vão ter dificuldades. Mas a Unific, ele disse que a Unific foi atingida fortemente, cerca de 35 mil usuários tiveram desconexão no auge das enchentes. Não retomou tudo ainda, está indo cerca de 15 mil que eles precisam retomar. Mas a Unific falou que para eles já foi difícil, então imagina para a situação de outros menores por lá. Então a gente vai ter que ver como vai ficar também essa situação dos provedores gaúchos. Já que você falou isso, eu gostaria então só de fazer um adendo antes da gente mudar para a Prisamete, não. E realmente falar, me alinhar um pouco assim, a Brint e a Internet Sul, soltaram textos e posicionamentos ao longo da semana, exaltando o esforço dos provedores gaúchos nessa necessidade de reconstrução e de manter o serviço no ar. E realmente, todos eles têm que trabalhar muito para reconstruir os negócios. Muitos ainda não sabem nem se vão se recuperar, se vão conseguir voltar a ter alguma rede, algum provedor. A gente tem relatos, histórias incríveis de provedor que foi no ponto de presença dele, pegou os equipamentos que estavam alagados, colocou no telhado, aí o cara cobriu tudo isso com lona, montou uma cama e o cara está lá dormindo dia e noite, cuidando desses equipamentos para garantir que a rede dele continue funcionando e transmitindo dados, porque eles fazem não só a banda larga para o cliente final, que talvez teve a conexão, mas também faz swap de fio, também faz interconexão, enfim, transporte de dados para outras empresas, então é muito importante. E tem empresas também, B2B ali, que são contratadas. Então é um esforço muito grande, tem gente restaurando rede ainda alagada, ainda enlameada, tem gente que já está, a água está baixando, então nesse sentido a notícia é um pouco melhor lá no Rio Grande do Sul. Então realmente é um esforço muito grande, que precisa ser reconhecido e é necessário mesmo a ajuda e uma preocupação dos governos para incentivar essa reconstrução de alguma forma. O Ministério das Comunicações colocou a possibilidade de recursos do FUSTE irem para a reconstrução dessas redes lá no Rio Grande do Sul, inclusive saiu hoje no Diário Oficial, alguma coisa nesse sentido, a gente está registrando, daqui a pouco vai ao ar também, um pouquinho depois do Telecíntese semanal, e daí a gente explica melhor isso daí. Também tem que reconhecer o esforço das operadoras, claro, o Team Vivo, elas também estão com equipes lá, mobilizadas e reconstruindo a parte móvel, que também foi bastante afetada, né? Então elas não restauraram 100% todas, a Claro não restaurou 100% das suas torres ainda em todo o Rio Grande do Sul, nem a Team restaurou 100%, nem a Vivo restaurou 100%, mas no conjunto, considerando o roaming, já que elas estão compartilhando o roaming, já tem todas as cidades cobertas com algum sinal de banda larga móvel, de telefonia móvel. Obviamente, como não é, como a situação ainda é precária, a qualidade desse sinal não é 100%, não é como se o cliente estivesse navegando na rede móvel dele e com a maior velocidade. Mas é um esforço coordenado pela Anatel, incentivado também pela Uemicom, e isso é importante para restabelecer a capacidade de socorro, interlocução e conversa entre os agentes ali no Rio Grande do Sul. Desculpa pelo adendo, só queria realmente parabenizar o esforço que é muito grande, a reconstrução lá não vai ser fácil. Edu, vamos voltar para os balanços, fala aí da Brisanet, por favor. Certo, a Brisanet, é interessante ver que se alguém se deparar com as notícias e com os indicadores, vai ver que a Brisanet teve uma queda de 20% no lucro, ainda que tenha tido um resultado positivo. Mas o que explica isso? Muitos investimentos no 5G que ainda não são acompanhados pela geração de receitas. Mas o CEO da Brisanet, José Roberto Nogueira, disse que a partir de junho, cada torre instalada vai gerar receita. A partir de junho, a Brisanet entra forte no 5G. Até o momento, a Brisanet já tem 78 mil linhas ativas. E isso foi feito no modelo de venda porta a porta. Então, o vendedor passa na frente das casas, toca a campainha, explica que a Brisanet tem o serviço de telefonia celular. E o CEO explicou que eles têm que fazer essa parte educativa, porque a empresa ainda é vista como uma empresa de banda larga fixa. Mas a partir de junho, outros canais vão ser ativados, vendas pelos canais digitais, em lojas físicas, como lojas de celular, eletrodomésticos, informática. E também a Brisanet vai começar a ofertar o chip 5G para os seus clientes de fibra. A Brisanet tem mais de 1 milhão e 300 mil acessos de fibra ótica no Nordeste. E a empresa quer usar a sua base para ampliar as receitas com o 5G. E até o momento, também é interessante notar que a Brisanet tem feito um plano comercial bem agressivo. porque, desde março, esses chips 5G que são vendidos, eles têm um plano de R$ 4,90 por mês, por três meses. A empresa não falou qual é o valor que passa a cobrar depois disso, falaram que eles ainda estão analisando, não sei se eles vão estender um pouco mais, mas estão analisando para ver o comportamento do consumidor. porque aí a ideia é, a partir de junho, intensificar o 5G e o 5G começar a gerar receitas para a Brisanet. Outra coisa que a Brisanet vai investir no 5G é na tecnologia FWA, aquela que faz uso da quinta geração móvel como internet fixa, sem a necessidade de cabos. Qual que é a ideia da Brisanet no FWA? Atingir o segmento corporativo como uma forma de redundância para conexões a cabo ou fibra. E é um FWA que eles explicaram que é um pouco mais limitado, uma conexão de 150 megabytes. E também a Brisanet quer ofertar o FWA como combo com a telefonia móvel em localidades em que ela não tem rede fixa. Então, ela ganharia ali duas vendas com o mesmo cliente. E outra alternativa, outra opção que a Brisanet está vendo com o FWA é vender banda larga fixa para clientes de outras operadoras. Então, o cliente não tem a fibra da Brisanet, mas tem de outra operadora. A Brisanet não quer substituir a sua fibra ótica pelo FWA, não é a ideia, mas pode substituir, digamos assim, a rede fixa de outra empresa pelo FWA ou como uma redundância para clientes que tiverem uma necessidade maior. Mas a gente deve ver aí tanto o Brisanet como o Unifique intensificando as atividades com o 5G a partir de junho. Segundo semestre, principalmente, a gente deve ter mais notícias relacionadas ao 5G das entrantes. Tá bom, Edu. Teve mais algum balanço, mais alguma informação aí a respeito para o mercado financeiro, que você acha relevante mencionar? Eu acho que a gente pode fazer alguns apontamentos rápidos aqui, Rafa. A Vital também divulgou o balanço, teve um crescimento, um lucro aí que quadruplicou o lucro, 302% de alta. Interessante notar que a participação da Oi ainda é grande na Vital, nas receitas geradas pela Vital, 72% nesse primeiro trimestre, mas é menor do que no ano passado. No ano passado, se não me engano, era 80% ou 81%, então a participação da Oi caiu um pouquinho. E a Vital também divulgou nessa semana que os fundos do BTG ampliaram a participação majoritária na empresa para 83%. Já era esperado, porque a Oi já tinha anunciado há algumas semanas, uma operação aí com a Vital que iria diminuir a sua participação para 17%. Então, naturalmente, os fundos do BTG ampliaram o controle da empresa. Outras empresas aqui que a gente pode citar é a Datorar, que também teve crescimento de receitas nesse período, e de lucro bruto, e a receita, por exemplo, cresceu 24%, e o que puxou isso foram os serviços de IoT, OTT, e plataformas de comunicação como serviço. Então, é outra empresa aí que também atua no mundo móvel que tem crescendo aí nos últimos meses. É sobre a Ava. De resumo dos balanços. Perfeito, do nosso porteiro econômico aqui contando os balanços. Da Vital, me chama a atenção também, você falou que caiu a porcentual da importância da Oi dentro da Vital. Inclusive, eles anunciaram, junto com o balanço, que eles atingiram aí 80 clientes. Quer dizer, a Oi é o cliente âncora, 70 e poucos por cento, como você mencionou, mas já tem outros 80 ou 79 em outras áreas atuando também. E a tendência, segundo eles, é que isso cresça e daí vai diminuindo essa dependência do cliente âncora, que eles comentam. E a Oi, eu não mencionei antes, então vou mencionar agora para fazer justiça, a Oi está conectando os abrigos lá no Rio Grande do Sul, com o FI, os abrigos, a gente sabe, são enormes, estão com milhares de pessoas, então é realmente um movimento interessante para essas pessoas conseguirem se comunicar com parênteses no resto do Brasil, entre si, enfim, fazer planos também para o futuro. E vamos ao assunto final, então, Edu, que é a usina desalinizadora, a Dessal do Ceará, está sendo construída aqui, que a Cagesse, que é a Companhia de Saneamento de Águas lá do Ceará, pretende construir em Fortaleza, na Praia do Futuro. Essa questão está tramitando aí desde 2022, 2021, o setor de telecomunicações é contrário, Neste ano, a Dessal, a Cagesse enviou para a Anatel um relatório renovado com algumas mudanças e adaptações de projeto, de questões de segurança, mas mantendo a ideia de construir lá na Praia do Futuro. Isso foi no começo de março. Aí a Anatel pegou esse material da Cagesse, fez o que já estava, enfim, negociado, que passaria para todo o setor, para o setor dar uma avaliada, para todas as empresas que atuam na região em data centers, em cabos submarinos, e essas empresas finalmente responderam. Ontem, eles protocolaram na Anatel um estudo encomendado pela Telcomp, que é uma associação do setor, e esse estudo detalha os riscos que são identificados no projeto da Cagesse se continuar lá na Praia do Futuro. Esse estudo foi encomendado com uma consultoria internacional especializada na gestão de riscos e análise de riscos, que se chama TUVSUD, ou TUVSUD, eu não sei como é que fala, porque eu não falo alemão, infelizmente, meus filhos falam, mas eu ainda não aprendi a falar, eles vão me ensinar. E o que essa consultoria diz? Essa consultoria diz que, olha, a região não oferece riscos naturais, os riscos naturais são baixos para o setor de telecomunicações. Até aí, tudo bem, já sabemos, tanto é que as empresas escolheram construir ali. Mas, a partir da construção da usina de salinização, começam a surgir riscos que não são naturais, que são colocados pelo homem, que são colocados por essa usina de salinização. Há riscos moderados, que aí são riscos envolvendo a qualidade da obra, dos operários, da gestão, esse tipo de coisa, e tem riscos muito, muito graves para o setor de telecomunicações, que se iniciam já no start dessa construção. por exemplo, e ele cita que a escavação que vai ser feita para fazer a usina, fazer a fundação para fazerem os dutos de água que vão até o mar, captar água do mar que vão jogar depois o sal também no oceano, essa construção é muito arriscada, vai cruzar em vários pontos com os cabos submarinos, os cabos de fibra ótica dos data centers, e isso pode ter alguma ruptura. ela também aponta que tem risco alto de incêndios, por exemplo, os materiais de construção, os materiais que forem depositados para a feitura dessa usina, vão ficar muito perto de data centers, inclusive a gente colocou um mapinha lá que mostra que tem o data center da Vital e o data center da Angola Cable grudado na usina de dessalinização. Basicamente, se não me engano, um é atrás, o outro é na frente da usina. Então realmente são muito perto, qualquer incêndio pode ser muito perigoso de prejudicar esses data centers que são grandes. O que mais? Que outra questão? Outra questão é assim, ao longo da construção da obra e depois que for construída, essa tubulação que leva a água e capta a água do oceano pode vazar. É uma operação de saneamento e a gente sabe que isso vaza água, tem muitos vazamentos, isso é comum. E isso pode afetar os cabos da região porque pode causar infiltração, pode levar a uma erosão e acabar expondo esses cabos no futuro e eles podem se romper. O setor de telecomunicações obviamente não gosta dessa ideia. Junto com a Conex, a Telcomp também protocolou uma petição na Anatel falando que não convém, não agradou esse novo projeto apresentado, as novas justificativas apresentadas pela Cagesse e eles pretendem levar esse estudo que traz argumentos técnicos a respeito dos riscos para o ministro Juscelino Filho na próxima semana. E com isso eles esperam conseguir embasar as autoridades sobre o problema que é na visão deles construir essa usina nesta área. É uma coisa que também sempre é bom enfatizar assim, eles não falam que eles são contra a construção de uma usina de dessalinização no Ceará. Eles falam que isso pode se construir em outra praia, não necessariamente na praia do futuro onde chega 80% dos cabos que ligam a internet brasileira ao resto do mundo. Então, essa preocupação está posta, ela continua existindo, está tendo esse movimento, o assunto deve se reacender agora nessa próxima semana com a entrega desse documento. Lembrando que a usina também não pode ser construída por enquanto porque não recebeu autorização da Secretaria do Patrimônio da União. Sem essa autorização eles não podem construir, se eles quiserem construir eles podem receber uma sanção, pode ter a obra embargada, enfim, nem adianta tentar sair do lugar a esse respeito. Então, a gente vai ver essa discussão progredida e uma andada nesta quinta-feira e é muito importante porque preocupa a conexão do Brasil com o resto do mundo. Tá bom? E acho que é isso, Edu. É isso, Edu. Sextou? Obrigado. Vamos para o fim de semana. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, gente.